Olá pessoal, tudo bem? Vamos aos destaques de hoje. Devido ao segundo turno das eleições municipais deste ano, os pontos turísticos da capital paraense terão os horários de funcionamento alterados. A estação das docas e o mangal das garças, por exemplo, vão abrir mais tarde. Já o parque do Utinga vai fechar mais cedo. Confira todos os detalhes em aprovinciadopará.com.br. Na próxima sexta-feira serão abertas inscrições para a Oficina de Danças Urbanas. A atividade é voltada para pessoas acima de 12 anos e vai acontecer entre os dias 29 de outubro e 11 de novembro no Curro Velho. Interessados devem se inscrever a partir das 8h30 da manhã. Confira todos os detalhes em aprovinciadopará.com.br. O INEP disponibilizou o cartão de confirmação de inscrição do Enem 2024. Nele, o estudante pode consultar informações como local de prova, número de inscrição e horário das provas. Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda levar o cartão nos dias de aplicação das provas, nos domingos 3 e 10 de novembro. Confira mais detalhes em aprovinciadopará.com.br. E você já sabe, siga nossas redes sociais e fique por dentro das principais notícias. Um beijo e até qualquer hora.